Música Boa tarde Garfia, boa tarde Minas Gerais Boa tarde Poli Poli, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Estou com o meu celular aqui na mão esperando a mensagem do povo Nas redes sociais com a hashtag Com a hashtag balanço geral MG participem, porque nós estamos adorando a interação de vocês. Duas e seis, exatamente. A coisa não tá boa pra menino dado dolabela barra, enfumaçado barra embaçado e toda hora tem treta com esse rapaz. Toda hora uma treta e um B.O. diferente, Garcia. Então, agora prisão decretada. Ah, é? Foi, Garcia. Vão ser dois meses e quinze dias em regime aberto. Vou explicar tudo pra vocês. Nesse caso, gente, é a pena é cumprida em uma casa de albergado. Se não houver nenhum local assim na cidade, pode ser na casa do réu mesmo. Que eu acredito que vai ser o caso dele, né? Se bem que, né, ele mora no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, é o que não fala o secretário de albergado. É, mas pode ser que os seus advogados mexam uns pauzinhos daqui dali, né, pra ele ficar em casa mesmo. Exato. Bom, ele é autorizado a deixar o local então durante o dia, mas ele deve retornar à noite. Então, Garcia, eu vou explicar agora o motivo desse processo. O dado, gente, foi condenado por ato de injúria contra a ex-mulher Viviana Saraíba. Ela foi insultada duas vezes por ele. Esse processo, gente, foi aberto faz tempo já, viu? Sabe quando foi, Garcia? Quando? Dezembro de 2010. Nossa, quase uma década, quase dez anos. Pois é. E aí o dado foi condenado a dois meses e quinze dias de prisão. Só que essa pena, Garcia, foi substituída por outras medidas, que foram o comparecimento mensal à justiça, a proibição de sair do Rio de Janeiro sem autorização da justiça e também a participação em reuniões para homens envolvidos em violência doméstica. Só que aí, o que aconteceu? O bonitão descumpriu as ordens. A cara dele, né? Tava facinho pra ele, né, gente? Tava facinho pra ele. Então, a juíza que cuida do caso, decidiu então aplicar a pena inicial de prisão. E aí ele não pode sair do Rio de Janeiro, o horário que tem que se apresentar, por exemplo, no albergue ou na delegacia, aí o advogado vai ter que ver direitinho, tem que ser aquele horário X, não pode se atrasar. Ele tá lascado. Ele tá lascado. É muito melhor já fazer tudo o que a gente determinou, né? Pois é. Mas não aprende o dado a labela, né? É isso, Polio? Alô, tem mensagem pra gente, Garcia. Bianca Cis. Uhul, começou apolhando as suas fofocas. Adoro essa dupla. Ah, é nóis! Obrigada, Bianca. E eu não faço fofoca, tá? Não. Quem faz é ela. Ela que é a cobra, sua urutu. Sei. Aqui, teve o Oscar da televisão americana ontem, né, Poli? O Emmy Awards. O Emmy Awards. Muito bem. É assim mesmo, Garcia. Como é que fala? O seu sotaque. Emmy Awards. É isso mesmo. Emmy Awards é o Oscar da televisão americana. Isso mesmo, Garcia. Muito chique, com muitos famosos, é isso que você falou, né? Realmente considerado o Oscar da televisão. E dessa vez, Garcia, a série Game of Thrones foi a maior vencedora do Emmy. Sensacional. Sempre, né? Sempre, sempre. Eles levam vários prêmios. Uma produção, assim, caprichada, né, Poli? É, caprichada. E, Garcia, vou falar uma coisa com vocês. Teve até pedido de casamento no palco. A gente tem uma reportagem pra mostrar. Vamos ver? Claro. No palco do maior prêmio da televisão, uma cena da vida real. O diretor Glenn Weiss, um dos vencedores da noite, aproveitou o discurso para homenagear a amada Jan Svendsen. Sabe por que eu não gosto de te chamar de minha namorada? Porque quero te chamar de minha esposa. O pedido de casamento surpreendeu a todos e Jan ganhou ali mesmo o anel de compromisso. O Emmy 2018 foi marcado pelo discurso em defesa dos direitos e de salários iguais para as mulheres. O elenco de Game of Thrones foi celebrado como o grande vencedor da noite. Game of Thrones! Foram nove prêmios, inclusive o de melhor série de drama. Foi um ano em Belfast, preparando e filmando. Levou muito tempo, mas valeu a pena, disse o produtor David Benioff. Outra grande vencedora foi a American Crime Story, o assassinato de Versace, eleita a melhor minissérie. O evento americano, de alguma forma, também consagrou a imagem da realeza britânica. O prêmio de melhor atriz de série de drama foi concedido a Claire Foix, que interpreta de forma brilhante a rainha Elizabeth II na série The Crown. Calma, não vou chorar. Tive a chance de pegar um papel que nunca imaginei, disse a estrela inglesa que vai ser substituída na terceira temporada da série, onde a rainha vai ser retratada numa outra fase da vida. E por falar na rainha, poli-poli, rainha Elizabeth, um retrato dela vai ser leiloado e o valor pode chegar a mais de meio milhão de reais, isso tudo? Um retrato, mas assim, não é um retrato, um retrato qualquer não, Garcia, é um retrato que é uma verdadeira obra de arte. Mas o que tava embaçado daquele jeito ali? Tava duviado o negócio? Vou explicar pra você. Aí, olha só, olha só, repara. Não, é o seguinte, Garcia, ó, a foto original foi feita em 2008 por um artista canadense. Essa versão que vai ser leiloada, Garcia, é uma serigrafia colorida com cristais esvarovski aplicados à mão. Tá, meu bem, você tá achando que é pouca coisa? Toma, distraído, embaçado aí, ó. É, muda, tá embaçado, ser esvarovski, meu querido. Tá tão embaçado, sabe por quê? Do brilho. Tá brilhando tanto que até embaçou. Bom, Garcia, a expectativa é que essa obra alcance a marca de 100 mil libras, o que dá aí mais ou menos 546 mil reais. Nada mal por uma fotinha, né, que a libra tá valendo, né, gente? É. Bom, essa foto da rainha, gente, é bem icônica, eu acredito que todo mundo já deve ter visto. Ela já foi impressa em vários tipos de materiais e o mais caro foi leiloado em 2017 por 187 mil libras, o que dá mais de um milhão de reais em uma fotinha. Garcia, é o seguinte, lá em Londres, gente, tudo que envolve a rainha, a família real, é sinônimo de dinheiro. Exatamente. Comente nas redes sociais, hashtag Balanço Geral MG. Lê essa aí, Poli. Olha lá, olha a gravata do Garcia combinando com o sapato da Poli. Olha, não tinha prestando atenção. Puta de olho. Vocês reparam, hein? Adorei. Exatamente. Ô, Poli, Bruno Galhaço e Dio Eubank, como é que fala o sobrenome dela? Eubank. Eubank. E Diovana e Eubank estão vendendo uma mansão onde moram. E você já esteve lá, né? É, não. Nem eu. Muito menos eu. Se você pode, não foi, imagina eu. Não fui, Garcia. Mas eu vi as fotos e eu trouxe algumas imagens pra mostrar pro pessoal de casa. Cadê? É o seguinte, o que chama muita atenção na mansão, Garcia, principalmente, é o quarto da filha do Bruno e da Giovana, a Tite. Gente, vocês vão ver, é um luxo só. Tem suíte, tem closet, tem um monte de brinquedos. Esse imóvel fica no Rio de Janeiro. Olha lá que chique. Não, isso é só o quarto da menina, né? Isso é só o quarto da menina. Gente, não é o quarto do casal, não. É só o da criança. Só o quarto da criança. A casa tem 500 metros quadrados. É bem grandinha. E sabe quanto que eles estão pedindo? Eu não faço a mínima ideia, mas eu sei que é na ordem de milhões, não é, Poli? Na ordem de milhões. 5 milhões e 800 mil reais. É o torra-torra dos famosos. Micharia, Poli. Micharia. Agora, eles não revelaram o motivo da venda, mas a gente acredita que deve ser pra comprar um outro imóvel, né? Uma casa maior, mais bonita. Hoje é o que? Que dia é hoje? Terça. Dia 18. Depois da manhã tem o adiantamento da Record, a Poli pode dar entrada nessa noção. Tá? Tá bom. Torta. Venga. Torta de climão. Ou seja, o clima ficou pesado, não é torta de limão, é de climão, porque rolou treta. Foi do francês com o Portioli, né? Foi, Garcia. E a treta envolve uma torta mesmo. No sentido literal. No sentido literal. Uma torta de verdade. Dizem as más línguas que rolou um super mal-estar no programa do Celso Portioli. E eu vou explicar pra vocês o motivo. Isso, Garcia, porque o convidado, que no caso era o chefe, Olivier Anquier. Esse aí, ó. Esse aí que tá aparecendo. Esse é isso. É francês. Conhecido, né? É, renomado chefe. Isso mesmo. Renomadíssimo. Bom, Garcia, dizem que o Olivier Anquier se recusou a levar uma tortada na casa. Ah, não. Isso é uma ofensa. Ainda mais no programa do Celso, que tem essa brincadeira há milênios. É o que muita gente tá dizendo. Se foi lá, né? Então não tivesse falado antes. É. Bom, ele deu uma desculpa, Garcia, dizendo que não, que é porque ele é alérgico ao chantilly. Ô, gente. Porque ele é intolerante. Pode até ser. Mas francês, alérgico ao chantilly, foi inventado na França. Me ajuda aí, né? E estão dizendo, Garcia, que como ele trabalha o programa de confeitaria, de bolos, ele tem que estar toda hora experimentando, e dizem que é mentira dele. É lógico. Enfim, Garcia, então dizem que não tem nada disso e que a real mesmo é que ele não quis participar. Sabe por quê? Por quê? Porque ele acha a brincadeira uma bobagem. Meu Deus do céu. Ele acha, ah, que brincadeira idiota, eu não quero levar a tortada na casa. Fica entrar no clima. É, Garcia. E aí, a conclusão final foi que tiveram que improvisar e colocar uma outra pessoa na brincadeira. Ele não precisa comer a torta, é só deixar ela usar a cara dele de torta. Qual que é o problema? Aí ele acha bobo, ah, aí começa a inventar desculpinha. Começa a inventar desculpinha e não dá. É. Porque é desculpinha. Aí dizem que ficou pesado um pouco o clima, porque a onda do programa é essa, a brincadeira é essa. Claro. E por aí vai, né? Hum, hum. Olha lá, estão dizendo que estão amando o seu vestido. Olha lá, amei seu vestido. Ah, muito obrigada. Que bacana. Hashtag Balanço Geral AMG. Participem, gente. Participem. Eu também gostei. Parabéns. Muito legal. Obrigada, Garcia. Uma famosa teve o número de telefone divulgado. Quem que fez essa, desculpa a expressão, Minas Gerais, essa baita tremenda de uma sacanagem com ela. Não é, Garcia. É complicado. Desculpa a expressão. Perdão. Mas olha, foi uma amiga. Muy amiga. Amiga? Mas minha que nem na China. Amiga da onça, né, Garcia? É. Seguinte, a amiga, ó, a famosa é a Antônia Fontenelle. E a amiga é a? A amiga é a Milady, ex do Safadão. Daqui a pouco a gente entra em detalhes. Aí, ó. Vamos entrar de uma vez, né? Olha aí. Então, seguinte. Que muy amiga, bem dito, bem dito. Não, Garcia, mas eu vou explicar. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Você jura? Não. Aí, tá vendo? Eu não tava lá. Tem nada com isso, né, foi? Não tem nada com isso. Ó, a Milady acabou arrumando uma confusão danada. Segundo o Jornal Dia, gente, a Milady foi divulgar um evento da Antônia Fontenelle. Pra dar aquela forcinha, sabe como é que é, né? O evento vai ser essa semana e é pra comemorar o sucesso do canal da Antônia Fontenelle no YouTube. Entendi. E aí, pra agradar a amiga, a Milady foi lá e publicou o convite. Só que nesse convite, Garcia, tava o telefone. Sabe aquele telefone que as pessoas colocam pra confirmar a presença? Sim, sim. Aí vazou. Tem até aquela sigla lá em francês, que é chique. SS. SR. É uma coisa assim. Uma coisa assim. Não, é isso mesmo. Não tem razão. Tipo assim, confirme, por favor. É, é. E aí, Garcia, em questão de minutos, a linha ficou congestionada. Imagina o tanto que tem que ligar. Não editou, não editou o convite. Oh, meu Deus do céu. Então, Garcia, agora, segundo o Jornal, a Antônia vai ter que produzir um outro convite com um novo número. E desligar aquele, né? Exato. Imagina o tanto que não deve ter movimentado essa linha. Tem razão, Poli. Carolina Dickman reuniu os amigos pra comemorar os quarentinha ou quarentão dela? Como é que a gente fala? Cadê, cadê? No caso dela, é quarentinha. Gente... Não, quarentinha. Ok. Quarentinha de idade. Gente, eu acho a Carolina Dickman uma humilhação. Porque ela tem 40 anos com cara de 20. É. Ela é muito bonita, gente. Ela realmente não envelhece. Bom, Carolina Dickman fez questão de comemorar o aniversário com os amigos. Vocês estão vendo aí quem estava lá, ó? Quem estava lá? Vamos ver. Menino. É? Escalo o time. Quase não tinha famosos, viu? Gilberto Gil, a Preta Gil. Já conversa com Gilberto Gil. É, assim. Chay Suede, Angélica Luciano Huck. Ó. Fernanda Paes Leme, João Vicente. É, assim, só... Ou seja, 29,34% do PIB da televisão brasileira barra artística estava na festa. Exatamente. Teve uma turma que se arriscou no karaokê. Olha lá, vocês estão vendo aí? Abre o áudio. O que a Angélica está cantando? Você sabe? Estava morrendo de saudade. Funk do voo de táxi foi boa. Funk do voo de táxi. Porque, assim, isso é um clássico, né? Todo mundo deve pedir a Angélica para cantar. É um clássico, não. É um clássico. Essa música, gente, ela é francesa. Voo de táxi. É mesmo? É sim, eu já ouvi. A música original é francesa. Aí foi traduzida para português. E a menina Angélica regravou. E virou o seguinte. Bom, Garcia, a festa foi na casa dela mesma, da Carolina Dickmann, lá no Rio de Janeiro. E foi noite adentro. É, né? É, madrugada adentro. É, festa boa é assim. Festa boa é assim. Dia de semana ainda, né? Porque famosa, festa deles é dia de semana, né? Tem razão. Poli Poli, nasceu a filhinha da Sara Costa, nossa colega que te substitui aqui na Hora da Venenosa, né? Que bacana. Exatamente, Garcia. Parabéns, Garcia. Parabéns, ó. Olha lá, gente, que bonitinha. Tem nome já? Tem, Valentina. É Valentina. É Valentina. Eu acho esse nome tão bonito, gente, mas tão bonito. Bom, a Valentina nasceu ontem à noite em uma maternidade aqui da capital. Ela veio ao mundo com 2,560 kg. Pequenininha, né, Garcia? 46 cm. E aí o seguinte, pelo vidro da sala de cirurgia, acompanharam o parto a mãe da Sara, a dona Maria, o Vitor, filho mais velho dela, o Gustavo Caeta, que é o marido, e vocês viram ali quem tava também, né? Nossa colega, repórter, Chile Barroso. Ah, delegada. Que é muito amigo da Sara, muito amiga da Sara. Olha lá que bonitinha, ó. Foi a Sheila que tirou essas fotos aí das lembrancinhas e tudo. Olha lá, ela que... Gente, a Sara Costa é tão linda, que até depois de dar a luz, toda inchada, coitada, sofreu ali, aquela coisa toda, aquele negócio, aquela ansiedade, a apreensão. Ela é bonita. Isso mesmo. E ela foi submetida a uma cesariana e deve ter alto até quinta-feira. A menina nasceu com um baita de um olhão azul, que eu vou te falar um negócio. Não é? Um xenão, xenãozão da criança, hein? É ou não é? Olha lá, ó. Beijo, Sarinha. Beijo pra família toda. De toda a equipe do Balanço Geral, pra Sara, pra toda a família, felicidades pra vocês. Valentina é o nome da filha do Ceará, que era do Pânico. Sim, da Mirela, exatamente. Eu acho tão bonitinho esse nome. Tem um recado aí na tela. Lê aí, pô, que sua voz é muito mais bonita que a minha. Amando interagir com vocês, Poliana, maravilhosa. Ah, obrigada. Teve uma mensagem na anterior que falou assim que eu sou mais fofoqueiro que você. Eu desconheço. O povo sabe das coisas, rapaz. Eu já te falei isso. Eu desconheço. A atriz Mariana Xavier resolveu reclamar dos fãs que só querem tirar selfies. Garcia, faz sentido a reclamação dela. Ah, é? Você vai ver. Bom, a Mariana disse o seguinte, que muitos fãs hoje em dia só querem tirar foto com o artista, mas não querem prestigiar o trabalho dele no teatro. Aí, como diz o Chaves, aí é assim sim. Assim sim. Por que ela falou isso, Garcia? Porque ela se apresentou em uma peça de teatro no final de semana e ela esperava muito mais público do que realmente tinha lá. E aí ela fez um apelo aos fãs. Ela falou assim, gente, é o seguinte, se vocês são fãs de verdade de um artista, procurem prestigiar esse artista no exercício do ofício. Vão ao teatro. Boa. Ela comentou o seguinte, que muitos outros artistas também sentem isso e que é muito triste ver as pessoas mais preocupadas em tirar uma foto do que realmente prestigiar o trabalho deles. É complicado, né? Abre o áudio aí, fazendo favor. Deixa eu ouvir o que ela tá falando. Não deixe a cultura morrer. Não reduza um artista a uma celebridade. Vá ao teatro sempre que possível. Boa, garotinha. Poliana, e no próximo bloco, o que a gente tem que você pode adiantar pra nós? No próximo bloco, Garcia, vou falar de uma treta aí. E lembra, ó, o Everson Zóio, o youtuber mineiro? Isso. Lembra que ele tava sendo investigado por um suposto caso de estupro cometido contra a ex-namorada? Tem novidades agora sobre esse caso. Lembra que isso deu maior, B.O.? Lembro, claro. Então, daqui a pouco eu venho contar essas novidades. A Cláudia Torres tá dizendo o seguinte, o Garcia não é fofoqueiro, ele só espalha notícias. Ah, tá, né? Tô curtindo, Cláudia Torres. Mas se você também, qualquer rede social, hashtag Balanço Geral MG, tá?